E aí galera, beleza? Eu sou o Lennon, aqui é mais um vídeo do meu canal, e queria dizer pra galera aí que eu vou tentar voltar a fazer vídeo de novo, tava meio sem tempo, mas agora vou ficar tentando fazer pelo menos um por semana, e nesse vídeo aí eu quis trazer um pouco sobre a questão que a Z8 tá banindo agora e dando kick em quem dá kick injusto, né? E essa iniciativa foi muito boa, achei show de bola essa questão, porque a galera banha, é, kicka por tudo, por arma vivo, 9A, Cris, o Char, e isso aí é errado, às vezes o cara não tá nem de hacker porque tá de Ace e a galera quer kickar. E essa iniciativa foi muito boa, mas eu acredito que ainda tem que melhorar bastante, porque por exemplo, nessa sala aí, eu tava nessa sala, e não tinha ninguém pra tirar print dos caras me kickando. E como é que eu vou ganhar essa galera aí, como é que eu vou reportar essa galera aí, eu não tenho como. Mas esse vídeo aí eu deixei pra vocês, é um vídeo de retorno do canal, eu vou fazer um vídeo de beta também, a gente tá formando uma equipe boa aí de beta do nosso clã, e eu acredito que essa semana mesmo a gente já vai postar vídeo de beta. E é isso aí, o canal tá de volta, mandar um salve aí pro Pedro do meu clã que ganhou hoje a Mouser Royale, quase ficou louco no TS, mas tá valendo. Valeu galera, um abraço pra todo mundo aí, quem não se inscreveu, se inscreve aí, eu vou tentar fazer vídeo de macete de novo, porque eu não tô colocando mais o Dino, vou tentar ajudar a galera aí, quem puder aí, se inscrever, dar um like, eu agradeço, e é isso aí, fui, fica aí com esse vídeozinho aí, valeu, quem quiser deixar aí nos comentários algum tipo de vídeo que quer ver, alguma arma do mercado negro que quer que eu faça um review, sei lá, faça uma gameplay, é só deixar nos comentários aí, e valeu, falou galerinha. Tchau, tchau.